A série Educação 360 trará para você semanalmente as ações realizadas pela Secretaria Municipal da Educação e Cultura e os investimentos feitos pela Prefeitura de Caculé que visam melhorar ainda mais a qualidade do ensino e, consequentemente, a vida dos alunos desta rede. Iniciamos uma série de reportagens dentro da educação de 360 graus. Neste primeiro capítulo, vamos mostrar a construção do Núcleo Florescer. Conosco a coordenadora Milena. Tudo bem, Milena? Tudo bem, Maurício. É com enorme alegria e o coração cheio de gratidão que eu piso hoje nesse chão do Núcleo Florescer, a nossa sede própria, e convido cada um de vocês a conhecer um pouquinho das repartições que teremos aqui. Eu sou Milena Nunes, coordenadora Municipal de Educação Especial e também a coordenadora do Núcleo Florescer, sob a direção da professora Clarice Muniz. Vamos lá? A construção deste espaço conta com um investimento de aproximadamente R$ 1.302.000,00, obra feita com recursos próprios, que irá beneficiar inúmeras crianças com necessidades especiais neste município. Bem, Milena, logo aqui na entrada a gente percebe uma área, um espaço bem amplo, né? O que vai acontecer nesse espaço, nesse local? Nesse espaço, o acolhimento. A gente vai receber as nossas queridas famílias e a peça fundamental desse espaço, que são nossos queridos alunos, público-alvo do AEE, Atendimento Educacional Especializado. E logo aqui, nesse cantinho, vai ter uma sala que ainda não foi levantada. Aqui a gente vai ter um espaço que mistura brinquedoteca com o espaço de musicalização. Teremos duas entradas, uma porta principal e a outra que vai ser através de um túnel muito convidativo, onde, através de brinquedos, sons, leituras, as crianças serão convidadas a um ambiente muito estimulador, sensorial, lúdico e que possibilita diversas aprendizagens. Vai ser um ambiente muito lindo e muito rico. Aqui teremos a Secretaria do Núcleo Florescer e já seguimos para a primeira sala de atendimento, que é a sala de atividade de vida autônoma e núcleo de convivência. Vamos entrar aqui um pouquinho para entender? Aqui já temos o nosso companheiro trabalhando firmemente na construção do banheiro. Seguindo aqui, teremos algumas divisões com meia parede, onde simbolizaremos aqui todos os ambientes de uma casa. A importância muito grande que nós temos é de viabilizar autonomia e independência. São ganhos fantásticos, porque nossos meninos, a gente quer prontos para a vida lá fora, com autonomia e independência. Então, esse ambiente possibilita essas várias diversas aprendizagens. Seguindo, nós temos aqui um banheiro e próximo a ele já a cozinha. E aqui em frente será o refeitório para nossos queridos alunos. Ali teremos o banheiro com acessibilidade feminino e masculino e já vamos adentrar em outro espaço de atendimento, que é o núcleo de fisioterapia. Bem bacana, onde a gente vai estimular toda essa parte motora e psicomotora dos nossos pequenos. Outro cantinho muito especial para a gente são esses dois ambientes, aqui e outro ali, onde a gente vai criar um jardim sensorial com várias texturas. Esse trabalho multissensorial beneficia muito as crianças, principalmente as crianças com terra, porque trabalha muito essa sensibilização, essa experimentação de texturas, a calma e trabalha diversas habilidades com as crianças, reduzindo o estresse. Vamos conhecer agora as seis salas onde ofereceremos o atendimento pedagógico. Ao fundo, a gente tem uma saída lateral, onde os profissionais podem levar as crianças para o jardim sensorial e a área externa do núcleo florescer, que tem acesso também para a quadra, que será coberta também, e é um espaço riquíssimo para oferecer mais atendimentos. Aqui nós temos um cantinho mais que especial, é o atendimento terapêutico dividido nessas salas. Aqui também teremos o atendimento com assistente social e um cantinho que é muito importante, onde nós vamos viabilizar realmente a efetivação da inclusão, que é essa ponte entre o núcleo florescer, escola, comunidade e família. Esse espaço receberemos mais de 30 pessoas com ambientes de formação, orientação, troca de experiências e também aqui acontecerá sempre, como já fazemos hoje, o alinhamento terapêutico e pedagógico. O estudo de caso é muito importante para o fortalecimento das nossas ações em prol da inclusão. Não poderíamos deixar de ter um ambiente ao ar livre, para que os alunos possam experimentar, sentar, mexer na terra, experimentar mesmo ao som das plantas e ter acesso a toda a área externa aqui do núcleo florescer. E algo muito importante, essa é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Educação, Prefeitura Municipal de Caculé. Cada tijolinho aqui não tem só as mãos da nossa gestão, mas tem um pouquinho de vocês. Nós somos a peça fundamental para que a inclusão aconteça e quando as peças se unem, aí a inclusão acontece. Percebemos então aqui nesta nossa visita, nesta construção, que acessibilidade é uma das palavras-chave. Milena, nós queremos te agradecer por tudo que você nos mostrou e aproveitamos para convidar a toda a população, porque semana que vem teremos mais uma edição dessa nossa série. Música 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 Música